Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo? Domingo às 9h, em todos os nossos templos, nós vamos largar com os meus projetos de conquistas para 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Eis que farei uma coisa nova. É a promessa para nós. E ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Esta palavra é o surgimento de coisas novas para nós. Porque quando a Bíblia diz, deixe o que se foi, não vivam de passado, eis que farei uma coisa nova. É o Senhor dizendo, ei, não chore leite derramado. não olhe para trás. Não volte à escravidão. Siga em frente. Deixa eu fazer coisas novas na sua vida. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus está determinado a fazer coisas novas na sua vida. Não, não se prive. Mas se dê essa oportunidade, essa chance, desse passo de fé. Decida que você vai plantar a boa semente neste ano. não. Até porque você sabe que nada de novo vai acontecer se você não mudar. Se você não fizer algo novo. Na verdade, quando a gente muda, as coisas mudam. Essa é a verdade. A gente fala, é ano novo, tudo novo, vai acontecer. Se eu fizer tudo velho, do mesmo jeito, como é que coisas novas vão acontecer? Não vão. Então, se você mantém a mesma fé, o mesmo espírito, a mesma visão, vai ter os mesmos resultados. Mas, se você decidir mudar a fé, o espírito, a visão, e se lançar em Deus com toda a força da sua vida, você pode ter a absoluta certeza de que você vai viver coisas bem diferentes. Sua vida vai tomar um outro rumo. As coisas vão acontecer de forma totalmente diferente. Isso não é uma promessa minha, é a palavra de Deus que nos assegura. Então, tome um café reforçado, e venha, esteja entre nós nos nossos templos, e vamos largar com os meus projetos de conquistas para 2014. Vamos celebrar a primeira Santa Ceia de 2014, e vamos viver um dia de milagres. Um dia dedicado ao jejum, à oração, e vamos mover o céu em nosso favor. Vamos plantar a boa semente, e vamos desfrutar do poder de Deus, sem dúvida nenhuma. Isso em todos os nossos templos. Se você parou, volta. Você sabe, se você já esteve entre nós, você sabe que Deus pode fazer. E Ele vai fazer. Se você nunca veio, chegou a hora de ver. Se você tem adiado isso, chegou a hora de não adiar mais nada. Mas de dar esse passo de fé. Chegou a hora de você tomar uma atitude, atitude certa. Atitude que vai mudar a sua vida de verdade. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu trago para você testemunhos diariamente. De pessoas que saíram assim. Deus as tirou do fundo do poço. De situações impossíveis. Deus reescreveu a história delas. Deus mudou completamente. E Deus vai fazer na sua. Vamos, se der essa chance, essa oportunidade. Como eu sempre digo, você não tem nada a perder. Talvez perdendo, você já está. Você não tem, talvez não tem mais nada para perder. Ou talvez está perdendo dia após dia. Entendeu? Então não tem que ficar aí parado, pensando, sei lá no que, parada. Preconceito. Hã? Por favor, olha aí. Você que está sofrendo. Parado no tempo. Ai, porque eu ouvi isso e aquilo. Ei. Contra fatos não há argumentos. Deus está no nosso meio. Deus está na minha vida. Deus opera por meu intermédio e por intermédio do meu ministério. E eu desafio qualquer pessoa. Estando no nosso meio a não experimentar esse poder. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sou de Deus. O ministério mudança de vida é do Senhor. Deus está no nosso meio. E quem coloca o pé dentro dos nossos templos tem a vida mudada. É impossível uma pessoa participar dos nossos trabalhos e sair da mesma maneira. Sabe por quê? Porque aqui tem sinceridade. Não tem mercenário. Aqui tem gente que teme a Deus. E que paga um preço violento da renúncia própria, do jejum e a oração. Para que as pessoas sejam abençoadas. Aqui tem um povo que vive com propósito. Eu vivo com propósito. Se eu estou aqui é com propósito. Eu faço propósito. Entendeu? Não é porque é melzinho na chupeta é fácil. Ou até mesmo porque fui eu que escolhi. Eu aceitei o que Deus escolheu para mim. E tenho sido um instrumento na vida de milhares de pessoas. Não é na vida de uma ou de duas. Na vida de milhares. Entendeu? Se uma pessoa buscar ao Senhor praticar essa fé que eu tenho ensinado. Que o ministério mudança de vida tem ensinado. A vida dela muda. E muda radicalmente. Entendeu? Muda e muda radicalmente. E eu desafio qualquer pessoa a dizer o contrário. Qualquer uma. Então, dê passos de fé. Você quer viver o sobrenatural? Dê passos de fé e Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir. E vai agir poderosamente. Entendeu? Olha o que diz aqui. Em Êxodo 16. No 4. Diz porém o Senhor a Moisés. Eu lhes farei chover pão do céu. Eu lhes farei chover pão do céu. Deus vai fazer chover pão do céu na sua vida. A provisão vai vir do céu. O livramento. Quando fala de chover. Aqui era a bênção que viria do céu. Então, prepara. Então, prepara. Porque Deus vai derramar chuvas de bênçãos sobre a tua vida. Ele vai fazer chover pão do céu. Pão é a palavra. Pão é a palavra. Então, a palavra vai se cumprir na sua vida. Vai chover bênçãos. Que é o cumprimento da palavra na sua vida. Deus vai cumprir com aquilo que ele tem prometido. Que ele vem falando com você e te assegurando. E que muitas vezes o diabo tem tentado confundir a tua cabeça. Perturbar e até te abater. Te abalar. Com a ideia de que não vai acontecer. Mas vai. Você vai viver o poder de Deus como está sendo prometido aqui. É a palavra de Deus para você. Deus vai fazer chover pão do céu na sua vida. Você precisa de provisão. Você precisa de milagres. Vai chover milagres na sua vida. Deus vai fazer chover milagres na sua vida. Abre o teu coração. Pega essa palavra. Toma posse. Tudo é possível o que crer. Seja feito conforme a sua fé. Chegou a hora de você crer. Muitas vezes você cedeu para pensamentos de derrota. Você foi capaz de crer em derrotas. E Deus está dizendo, chegou a hora de você crer em vitórias. Você precisa crer. Crer em vitórias. Crer no que Deus tem prometido fazer na sua vida. Ele tem feito promessas a você. E muitas vezes você se deixa levar pelas circunstâncias. Fé não é ver para crer. É crer independente da situação. Independente das circunstâncias. É você crer. Crer e crer e crer. E o Senhor está dizendo isso para você. Eu quero que você creia agora. Que bênçãos, chuva de bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. Pão do céu. Está aqui, ó. Porém, o Senhor disse. Eu lhes farei chover pão do céu. O que você precisa vai vir do céu. O inexplicável vai acontecer aí. Chuva de bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Eu não sei de que maneira. Mas prepara para viver coisas surpreendentes aí. Eu não sei. Mas chuvas de bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Vai vir como chuva mesmo. Pão do céu. Eu vou fazer chover pão do céu. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Nos detalhes. E várias coisas vão acontecer. Várias situações. Olha. Quando o Senhor falou isso. Para Moisés. Que ia fazer chover pão do céu sobre o povo. Literalmente chover o pão do céu. Literalmente. Então, de onde você jamais imaginou. Coisas que você não sabe nem de que maneira. E talvez nem vai conseguir explicar. É o que vai vir para você. É o que vai acontecer na sua vida. Então, toma posse dessa palavra. Farei chover pão do céu. A provisão para a sua vida. O socorro. A manifestação do poder de Deus. Milagres. Vão acontecer aí. Chuvas de bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. Deus vai fazer chover pão do céu na sua vida. Pode crer. Pode crer. Levanta o teu espírito aí. E se prepara. E não deixa absolutamente nada te desfocar dessa palavra. Vou fazer chover pão do céu. Deus. Você tem que falar isso no mundo espiritual. O Senhor disse. Ele me prometeu. Que Ele vai fazer chover pão do céu na minha vida. Pão do céu. Eu lhes farei chover pão do céu. O trabalho do povo era só recolher. O seu é a mesma coisa. Pegar e desfrutar. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Fernando, Simone. Como que era a vida de vocês antes de viver a fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Era uma vida completamente destruída, né, pastor? De frustrações, né? De sonhos que não saiam do papel. E graças a Deus, Deus trabalhou muito na nossa vida. Muitas coisas, graças a Deus, aconteceu através dessa fé praticada no Ministério Mudança de Vida. Chegou na igreja envergonhado, humilhado, por cauda e hoje por cabeça. Graças a Deus. Realmente, como o pastor mencionou, viviam uma vida frustrada, né? Sonhos que a gente desejava ser efetivado no concurso público. Nada acontecia. Três meses no Ministério eu fui chamado concurso público, né? N vitórias aconteceram na nossa vida, graças a Deus. A senhora realizou um sonho, aí, o presente de Deus? Exatamente. Assim, a gente tinha um sonho de ter um filho. Só que eu tinha muito medo de ter um filho, né? Eu queria ter um filho, mas eu tinha medo, né? Devido a dor, essas coisas, né? E aí, no dia, em 2012, no Dia das Mães, eu pedi pra Deus um filho. Aí, dois meses depois, aconteceu o sonho. Veio, né? Eu fiquei grávida, né? E minha gestação foi tranquila, foi abençoada mesmo. Muita oração, né? Muita oração, muito jejum, né? E deu tudo certo, minha gestação foi tudo tranquila. É importante lembrar que a vida de vocês dentro do Ministério Mudança de Vida, desde quando vocês chegaram, é junto, unidos, em trabalho de oração, de jejum, propósito, assíduos nessa fé. Exatamente. Vale muito a pena. Recente, Deus honrou com um grande sonho? Graças a Deus. Um sonho esquecido, né? Que Deus, graças a Deus, nunca esquece dos nossos sonhos. Tinha um sonho de ter uma empresa, de abrir um negócio. E eu fui honrado. Deus concretizou um sonho que, pra mim, estava perdido. Eu tentei buscar esse sonho de várias formas, mas Deus veio da forma mais inusitada possível. Veio nas minhas mãos e eu estou muito feliz, graças a Deus. E acredito que ainda vai virar muitos e muitas coisas muito melhores ainda pela frente. Eu tenho fé nisso. Ou seja, a promessa se cumpriu. Deus não permitiu o Senhor virar o ano de 2013 para 2014, de qualquer jeito. Virou por cabeça, abençoado, uma boca cheia de risos. Graças a Deus, realmente. Cheio de risos mesmo, porque eram sonhos inesqueiros, sonhos parados. Na realidade, a gente tinha o desejo, mas não tinha a coragem. Através do ministério, através da fé, através da bispa. A gente ora muito também pelo corpo da igreja. Nós, em todas as nossas orações, apresentamos o corpo da igreja, porque isso é importante. Somos dizimistas fiéis, graças a Deus. Praticamos, dizemos uma oferta que isso é um mandamento que não é do homem, é de Deus. E a gente está nessa fé. Que de coisas melhores ainda virão. Eu tenho fé nisso. Finalizou o ano de 2013, abençoado, projetou em 2013, viveu uma pesca maravilhosa. Dia 19 de janeiro de 2014, nós vamos iniciar os meus projetos de conquista para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Vamos estar aqui? Graças a Deus, com certeza. Deus é fiel para cumprir cada sonho. Cada sonho conquistado, Deus nos capacita para ter novos sonhos. E a gente vamos entrar nesse propósito, mais uma vez, de cabeça e vamos conquistar coisas melhores em nome de Jesus. Vocês são evidência de que quando uma pessoa leva a sério, se dedica, se empenha nos propósitos realizados dentro do Ministério Mudança de Vida, o resultado acontece. Qual a direção que o senhor dá para essa pessoa que ouviu o início desse propósito e tem visto as chamadas? Qual a direção que o senhor deixa para ela? Eu deixo para elas o seguinte, que da mesma forma que eu cheguei destruído, moído, com o coração quebrantado, realmente sem fé, sem esperança, Deus mudou a minha situação, através da fé, através da prática ensinada no Ministério. Estou fazendo o curso para obreiro, graças a Deus. E Deus tem trabalhado muito na minha vida. Eu deixo para essa pessoa que venha conhecer o nosso Ministério, venha nos visitar. Isso aqui é palavra de Deus, é que a gente vivemos uma fé genuinamente, não vivemos religiosidade, vivemos uma fé verdadeira, graças a Deus. Aqui está a prova da nossa bênção, graças a Deus. Não vale a pena ficar em casa? Não, nem pensar. Faça chuva, faça sol, nós cortamos a distância de três horas para estar na igreja e a gente vencemos esses obstáculos e a gente estamos assiduamente na igreja, sabemos das nossas dificuldades para estar dentro da igreja. E a gente vencemos todos esses obstáculos para estar aqui, que a gente precisamos, necessitamos ouvir a palavra de Deus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a família de vocês hoje? Para mim tudo, na realidade transformação, reestruturação, meu alimento diário para começar a semana, os meus dias, a cada dia. A gente acompanhamos na rádio, na televisão e cada dia Deus tem falado conosco e a gente necessitamos disso. O Ministério de Vida é uma transformação, uma reestruturação de vida, o que aconteceu com a minha família, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Se o Senhor está dizendo que vai fazer chover pão do céu, o Senhor vai fazer chover pão do céu na vida dela. O Senhor vai fazer. Ela vai viver chuvas de bênção, serão derramadas sobre ela. O que ela precisa, o Senhor vai mandar do céu para ela. E como foi aqui com o povo, o povo só tinha o trabalho de recolher e desfrutar. E assim vai ser na vida dela. Ela vai ter o prazer de recolher e desfrutar. Abençoa a vida dela, meu Deus. Nesse momento, que ela seja completamente dominada por essa convicção de fé. E não venha se desfocar nem se distrair. Vacilar de forma alguma. Mas que ela se mantenha firme. Porque se o Senhor falou que vai fazer chover pão do céu, o Senhor vai fazer chover. A provisão vai chegar. Que a surpreenderá. O Senhor vai provir na vida dela grandes milagres. Grandes milagres. Chuvas de bênção serão derramadas. Eu abençoo lares, famílias, todos que nos pedem orações. Das mais diversas maneiras. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Quando essa pessoa beber desta água, ela vai receber força, vida, ânimo. Ânimo. E não vai se desfocar, se desviar o olhar para lado algum. Mas vai permanecer firme, confiando no que o Senhor falou para ela. E ela vai viver. Abençoo lares, meu Deus. Abençoo teu povo com poder. Eu abençoo, nesse momento, os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, que ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Eu abençoo cada vida. Tem sido dizimista e ofertante do programa Mudança de Vida hoje. Que essas pessoas sejam grandes e poderosamente honradas. Prosperadas, exaltadas. Tenham com fartura, com abundância, mais do que o suficiente. Eu abençoo a cada um e peço que o Senhor desperte mais semeadores. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Que é uma boa terra. E quem planta, colhe. E se ela plantar nesta terra, não há dúvida que ela vai colher milagres. Abençoa cada um é o que eu peço. E onde esse programa estiver chegando, que o Espírito da fé domine a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disco e Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 7, 7, 7, Nubrais. É onde eu fico. Onde eu vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo, às 9h, em todos os nossos templos. E eu, na Celso Garcia, 7, 7, 7, Nubrais, em jejum. Eu já vou iniciar a reunião em todos os templos. É assim que a gente faz. Já abrimos o trabalho em jejum, com a palavra. Depois celebramos a Santa Ceia e vamos clamar o nosso primeiro clamor dos meus projetos de conquistas para 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Eis que farei uma coisa nova. Deus vai fazer coisa nova na sua vida em 2014. Se você der esse passo de fé, você vai viver o que ainda não viveu. Pode crer nisso. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui.